E como eu disse, agora você vai conhecer e se encantar com uma cidade menina. No ano do seu centenário, Muqui esbanja charme pelas ruas e inspira cultura por onde quer que você passe. E olhe que o destaque empresarial teve um guia incrível que mostrou cada pedacinho da cidade. Então se encante com uma Muqui que com certeza muitos não conhecem. Muqui perdida entre morros, escondida pelo tempo esquecida do progresso protegida. A natureza abriga em seu colo de amiga ao embalar da cantiga que ao relembrar instiga. Lá conjugam-se verde e azul, folhas e penas, gorjeios, murmuros, falenas, ecossistemas de farta luz, cujo brilho afaga a água que lava, escorre e cava, que rega, embriaga e transborda a palavra. E vocês puderam conferir um pouco nas imagens a história de Muqui ao som da poesia de Sidenberg Rodrigues. Ele que é aqui de Muqui vai contar um pouco mais agora da história e qual é a sua relação com essa cidade. Oi, Rana. Antes, obrigado pelo destaque ter vindo aqui em Muqui. Minha relação aqui é muito intensa. Eu nasci aqui, vivi aqui 18 anos. E é uma cidade que nos remonta muito a uma alma cultural. Tem aquela linha do trem que a gente viu. O trem trazia as pessoas para a cidade, o trem trazia os rolos de filme para o cinema. Então, a relação da linha do trem com a cidade é uma coisa muito forte. A locomotiva é uma coisa poética por si só. As composições que passavam aqui é uma cidade completando 100 anos. Para não dizer que é uma cidade menina como ela é conhecida. Essa relação é dupla, né? Por quê? Primeiro, como uma pessoa que nasceu aqui e viveu aqui, né? Viveu tudo que Muqui tinha de bom, colégio, a parte da música, toda a parte popular. E a outra relação é uma relação empresarial. Por quê, né? Eu trabalho numa empresa que ajudou na parte da restauração do patrimônio aqui, antes de eu entrar na área atual, na área social. Mas antes da gente falar aí da restauração da cidade, que ficou belíssima, vamos falar um pouco da cultura que Muqui inspira a todos. Porque, segundo dados, é a cidade com o maior piano per capita aqui, não é verdade? Exatamente. O maior piano por número de habitantes que existe no Brasil. Ela é a capital da cultura do Espírito Santo, né? Foi recentemente nomeada assim. Tem eventos muito fortes, culturais, né? Aqui tem encontro de folias, por exemplo, encontra mais de 80 folias. Isso é uma tradição mantida há muito tempo. É o mais antigo encontro de folias dos reis do Brasil. A gente tem toda a manifestação cultural, folclore, boi pintadinho, carnaval de rua, toda essa parte popular, popularmente dita, né? E tem uma parte erudita também, que é a parte do piano que você citou, que é a música, por causa disso, né? Por causa dessa cultura. Muqui é um grande caldeirão cultural que mescla muito bem o popular com o erudito. E a gente se sente nessa mistura, né? A gente que estudou no colégio, que inspirava muito poesia, literatura, a própria música, concurso de fanfarra, olimpíadas, feiras de ciência. Então é uma cidade que respira cultura. Esses 100 anos, acho que coroa muito essa questão, nesse resgate atual da cultura e da alma cultural de Muqui. Então, nessa redescoberta, a cidade foi totalmente restaurada. Um projeto muito bonito, né? Pois é, e uma coisa bacana é porque juntou uma ONG, né? Do terceiro setor lá de Vitória, chamado Instituto Goia, o governo do estado, a prefeitura local, os proprietários do Casarões, a empresa, a gente, né? Que a gente apoiou o projeto da restauração. E o que aconteceu? O Muqui passou por uma falência econômica após o apoio do cafeiro, né? E a cidade se perdeu um pouco, porque a cultura do café foi desvalorizada. Muitas pessoas mandaram o filho estudar fora e tal. Com a restauração, começou uma atratividade turística. Então, ao chegar muitas pessoas para a cidade, a cidade foi convidada a criar hospedagem. Então, a pousada, por exemplo, a pousada que a gente está aqui é Santa Rita, que é linda, uma fazenda de 1860, né? Está fazendo 152 anos agora. Com o ecoturismo maravilhoso. É, com certeza. O ecoturismo também muito estimulado, porque tem muita água, muito verde, né? Isso é muito bacana. E você vê, assim, como é que a cultura, ao restaurar o patrimônio, a cultura, ela reacendeu a economia da cidade. Porque ela passou a ver no turismo e nas manifestações culturais uma outra atratividade econômica. E muito legítima, porque isso é um capital social da cidade de Muqui. A folia, o folclore de modo geral, né? O boi pintadinho e toda essa questão. E o Festival de Cinema, eu acredito que seja um marco aqui, que vai ser mais um, para marcar essa alma cultural evocada a partir da restauração do patrimônio. D.B. Rodrigues, claro que eu só tenho a agradecer, eu também, toda a equipe do Destaque, a você por ter oferecido essa oportunidade de ter conhecido aqui Muqui, que é uma cidade que foi realmente uma surpresa para mim também, para a equipe do Destaque, que veio conhecer um pouco mais da cultura do Espírito Santo, da cultura de Muqui, porque é um lugar belíssimo. É um lugar onde eu tenho certeza que quem está em casa assistindo, depois de ver tantas imagens belas, vai querer conhecer também de perto. Com certeza, Ana, a gente que agradece o Destaque, né? O deslocamento, são 200 quilômetros de Vitória, da capital para cá. A gente fica muito feliz de ver que existem canais que estejam fazendo jornalismo como esse, né? Um jornalismo inspirador, um jornalismo realmente necessário, né? Nós estamos no século XXI, num momento em que a gente tem que pensar que juntos somos mais, essa grande rede, e a gente está vendo que Muqui nasceu, reacendeu essa cultura e toda essa riqueza atual a partir de uma rede, né? Aí vocês fazem parte da rede, a gente costuma falar o elo do bem. Eu acho que é esse tipo de jornalismo que a televisão precisa, esse tipo de jornalismo que o ser humano precisa. Acho que o século XXI busca isso. E Muqui, gente, é um destino realmente maravilhoso. Não percam. Então fica a dica aí de Sidenberg e Rodrigues. E depois que eu conhecer também fica a minha dica. Pode vir que vocês vão adorar essa cidade. Tchau, tchau. Gostaria mais uma vez de registrar aqui o enorme carinho que nós, do programa Destaque Empresarial, temos com Sidenberg e Rodrigues. E também só agradecer por ele ter nos convidado e conhecer uma cidade fascinante e surpreendente.